Não se morro de saudade De saudade Eu não morri Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Não sou a flor que tu beijas Nem godeus das tuas preces Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces Sou pausa do teu recreio Sou brinquedo quebrado É o livro que não leio Porque está sempre fechado É o livro que não leio Porque está sempre fechado No banco verde da esperança Estou sentado Estou sentado à tua espera Continuo a ser criança No meu jardim de quimera Traz a bola Traz a bola Vem saltar Meu amor Pra eu te ver Traz a bola Vem saltar Meu amor Meu amor Pra eu te ver É o que é Eu te ver Eu te ver Eu te ver Obrigado.